Vamos a uma questão difícil aqui da prova da NED 2012. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura. Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP e QC medem 1 quarto da medida do lado do quadrado. Importante essa informação. Para confeccionar um vitral, são usados dois tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que custa R$30,00 o metro quadrado, e outro para a parte mais clara, que custa R$50,00 o metro quadrado. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Então, primeiro, a gente vai calcular a área de um triângulo. Como que calcula isso? Base vezes altura. A base é 1 quarto do lado. Então, eu estou falando, a área, vou pegar aqui de QCB, por exemplo. A área vai ser 1 quarto de 1, dá 0,25. Base vezes altura é metade de 1, que aqui é ponto médio. Então, isso aqui tudo é 1, metade fica 1, vezes 0,5, dividido por 2. Por que dividido por 2? É a forma de área, né? Base vezes altura dividido por 2, a forma de área de um triângulo. Isso daqui, gente, vai dar para a gente, eu já deixei aqui calculado, 0,0625 metros quadrados. Qual que é a área branca total? É 4 vezes a área de um triângulo, né? Porque esse triângulo, mais esse, mais esse, mais esse, eu tenho a área da parte branca total. 4 vezes essa área, 0,0625, vai me dar... Deixa eu ver o que eu já tenho calculado aqui. 0,25 metros quadrados. Qual que é a área total? A área total é 1 metro quadrado, né? 1 por 1 é 1 metro quadrado. A parte escura, então, é 1 metro quadrado menos 0,25, que é a parte clara, né? Que vai me dar, então, 0,75 metros quadrados. Então, a parte clara é 0,25, a parte escura, 0,75. Então, o custo da parte clara ficou, então, R$50,00 vezes 0,25, que vai me dar R$12,50. E o custo da parte escura vai ser igual a R$30,00 vezes 0,75, que vai me dar R$22,50. Somando tudo, vai me dar um total de R$35,00 alternativa letra B de bola. E caso queira aprender toda a matemática do Enem comigo, manda uma mensagem, link na descrição deste vídeo. E des va- BLACKRP, que vai me dar um total de R$50,00 συν